Na semana passada, duas mulheres foram presas no Parque Arasagi. Com Rosilene Rodrigues Cordeiro e Cleoneide Rodrigues Monteiro, a polícia prendeu 33 pedras de craque. A participação das mulheres no tráfico de drogas tem se tornado cada vez mais comum. Rosângela Andréa Carvalho ficou conhecida como Rosinha do Pó. Já foi presa duas vezes. Em 2010, com 36 quilos de craque e em novembro de 2012, a traficante foi condenada a 14 anos de prisão. De acordo com os dados do DENARC, no ano passado, 36 mulheres foram presas e com elas 26 armas apreendidas. E os números vão crescendo. Só nos primeiros dois meses deste ano, 13 mulheres já foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas. Na maioria dos casos, são mulheres com idade em média de 25 anos e sem trabalho fixo. Verificamos casos aqui onde o companheiro obriga a mulher a vender a droga. E em outras situações, ela vende em conjunto com o marido, até porque já é uma questão de sobrevivência. Isso em relação aos pequenos traficantes. Um desses casos é Tamires Brito Mendes. Ela é mulher de Edson Medânia, conhecido como Louro. Ele é líder de uma facção criminosa e está preso no complexo penitenciário de Pedrinhas. Quanto a Mires, foi apreendida aproximadamente 40 gramas de craque. Uma das diferenças entre o comportamento do homem e da mulher no envolvimento do tráfico de drogas está ligada à confissão do crime. Os homens, mesmo encontrando a droga, eles costumam dizer que são usuários, ou que a droga não é deles, ou então não falam nada. As mulheres não. Comumente elas acabam dizendo.